O momento tão esperado, primeiro vídeo tutorial falando sobre a construção efetivamente do recurso H5P. Nós vimos aí ao longo dos vídeos anteriores a importância, as potencialidades, a questão da evolução do H5P no mudo, como que eu consigo pegar esse conteúdo e colocar dentro da minha disciplina. E agora, então, a gente vai estudar de forma mais detalhada sobre a questão de editar o recurso propriamente dito. E com este primeiro vídeo aqui, eu vou passar uma dica para vocês que é muito legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente já sabe que quando eu quero construir o meu conteúdo, eu preciso ir lá no banco de conteúdo. É lá que eu construo o meu recurso H5P. Perfeito? Pelo menos é o caminho que eu sigo. Estou aqui no meu curso, tenha em mente o que eu quero realizar. Vou realizar o recurso acórdio, que é aquele que vai expandindo o texto verticalmente aqui. E o texto está aqui, prontinho. Que é o texto lá de educação aberta, que eu utilizei em vídeos anteriores. Ele está pronto aqui, nada demais. Só trabalhar e passar ele lá para o H5P. Eu vou iniciar, vou trabalhar com um recurso e eu quero ganhar tempo. O que que eu faço? Eu vou lá na página do H5P, exemplos e downloads, e escolho o recurso que eu quero. No recurso que eu quero, eu clico aqui e faço o download disso para o meu computador. Qual é a grande vantagem? Eu dou uma olhada como é que está essa estrutura aqui. E aí eu só vou lá no meu recurso dentro do Moodle, eu só vou fazendo uma customização. Claro que para um recurso tão simples como esse, é meio notório que ele tem um título e um texto. Um título e um texto. Mas se você pega um recurso, vamos pegar um recurso mais elaborado aqui. Como o Timeline, tem muita coisa em jogo. Como é que eu coloco esse valor aqui? Como é que eu configuro essa régua do tempo aqui? Como que eu coloco essa figura, esse link? Como é que eu coloco esse título maior, esse menor e esse link? Como é que eu coloco isso daqui? Será que ele vem importado daqui? Como que vai se processar esse recurso? E aí neste momento vem a vantagem de você já pegar o recurso com um template mais ou menos pronto e organizado. E aí você customizar isso para o que você quer mostrar para o seu aluno. Vamos fazer o download desse carinha aqui para a gente. Fiz o download. E ele vai lá para o meu computador. E eu vou pegar ele depois aqui. Eu venho aqui e clico em enviar. Ele pede para eu escolher então o arquivo ou eu vou arrastar o arquivo para cá. Escolher aqui. Óbvio que ele pode estar em outro local aqui. Tudo depende da última vez que você utilizou. Mas é esse recording aqui. Enviar um arquivo. Escolher o arquivo. E ele está lá em conteúdo H5P. O acorde. Enviei este arquivo aqui. Pronto. O recurso agora. Se eu clicar em salvar mudanças. Ele está lá no nosso banco de conteúdos. Então aquele conteúdo que estava aqui. Ele está aqui agora. E eu posso editar todos os campos aqui. Vamos começar primeiramente aqui. Trabalhando com a alteração do nome. Eu venho. Eu preciso clicar nele aqui. E venho em renomear. Eu vou dar um outro nome para esse arquivo. O próximo passo aqui. É você trabalhar com a edição do conteúdo. Tudo. É você trabalhar com a edição do conteúdo. É você trabalhar com a edição do conteúdo. Obrigado.